Can you, can you kill me? Nossa gente, que domingo gostoso! Eu nunca consigo fazer HDD Boa noite gente, tudo bem com vocês? Hoje faremos o que? Cenas do filme 2012 De Paris temos o Bola de Nostradamus Que não tem nada a ver com ele Temos o índio Nuno Leal Índio Maia Nuno Leal Maia Nossa, que bosta Temos outra pessoa da Tim, que a piada é o Maia Você tem alguma piada? Então é um índio de baixa estatura Maia Olha que tribo de negro esquisito É o Cesar Maia A cena agora é você falando com os Maias sobre terremotos Gravando Rapaz é o seguinte, a minha previsão vai acontecer daqui a pouco Não, não, acreditamos A gente acredita nele? Não Aguarde e verás então Minha previsão nunca falha rapaz Mas qual que é? Um terremoto Terremoto Aguarde e verás Aguarde e verás E foi assim que eu pensei em simular um terremoto Legal, dentro de um caminhão Com todos vocês dentro não sou o bola Tá vendo que a TV é falsa Mas isso aqui ó, é de verdade ó Ó É tudo de verdade Eu vou dirigir com ódio no coração E tomara que vocês não se machuquem, tá bom? Então de segurar esta bosta De machucar demais isso aí Caso alguém se machuque de verdade Só o bola tem que gritar Ai Quando você gritar ai Eu paro o caminhão Garota Mas... Cara... O cara não sabe nada Gira tudo É É É É Ninguém A Ai 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 Mãe Que Ai 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 Quando você gritar, ai, eu paro o caminhão. Machucou de verdade ou não? Machucou o que, boletano? O Ciel? Tô legal, viu? Eu gostei. Gostaram? Já gostei, hein? Tá legal? Quem sabe o que eu vou... Sabe o que é mais legal? É que no filme 2012 não tem nem índio. Não tem? Não tem índio. O que acontece no filme 2012? Em determinado momento, rola um tsunami. Sim, o que acontece é uma desgraceira geral. Então agora se desenvolve um texto sobre a parte do tsunami com o índio maia, ok? Caralho! Nossa dama! Vale! O fim do mundo vai acabar 2012. Quem falou? Eu! Eu que fiz as previsões! Mas eu que faço também. Você não sabe de nada? O homem está acabando com a terra! Você está fazendo o caixão que passa o... O... Você, nossa dama! Mas você pega o ponto de tsunami! E você não, malandrão! Não! Porque eu estou na plantinha aqui. Ah, entendi! Tá! Bom, como vocês já puderam perceber, temos o caminhão pipa daqueles que o negócio parece um murro do Mike Price. Isso é um pura pessoa, velho! Para uma demonstração, eu vou derrubar esse muro. Para você ver a potência disso aqui. Isso é muito forte, velho! Para de rir! Para de rir, velho! Ô, cara! Ô, cara! Caralhinha! Está casado! Foi no chão, velho! Está muito forte aqui, velho! Está muito forte, velho! Vai! Estou vindo com a pedra, velho! Aí! Mais fácil! Um pouquinho, um pouquinho! Ó, a pedra! Não ficou no galaguei falando para os travestis mandar a tweet para mim? Falou que eu gostava de travesti? Isso é só o começo, seu trouxa. Você vai se ferrar muito ainda na minha mão. Quem curte muito no pânico é o Bolinha, o Bolinha. Fala com o Bolinha, o Twitter é sempre arroba Bolinha Marcelo. Fala com ele lá, tuíta, manda uma DM que ele te coloca no pânico. Você vai se ferrar muito na minha mão ainda, seu otário. O problema é seu. Trouxa. Deixa, representa e quebra a cara. Dá uma toalha aqui. A toalha é do bola. Ô, ô, xiii. A toalha é pro bola. A toalha é pro bola, não é pra você. A toalha é pro bola. A toalha é pro bola. A toalha é pro bola. Quem que era pra molhar? Quem era pra molhar? Quem era pra molhar? Quem era pra molhar? Vamos derrubar o quê? Vai, meu f***. Eu vou pintar. Pô, a toalha é minha. O quê? Agora a cena que você tem que fazer com o Maia sobre um vulcão. Ah. Então vocês desenvolvem aí um texto, satuação filme 2012. Isso. Pensei o grafão. Praça da Molo. O que é? Tá vendo esse vulcão? O que tem esse vulcão? Eu consigo fazer a dança do vulcão. Depois que a gente faz a dança, o vulcão vive. Essa sua dança ridícula não diz nada. Fere, fere. Atenção, a dança do vulcão. Isso vai acordar o vulcão. Acorda sim. O vulcão cacatou, inferno e java, soltou larvas. Calma, calma. Soltou o quê? Larva. Larva. Pô, deixa eu fazer um diferente. No nariz, é legal. Não, não. Não, é diferente. Diferente no nariz. Tá muito na ponta. Ação. Nossos índios sabemos fazer profecia. Quer ver? Vocês são ridículos. Façam a profecia agora. A sua cara não está doendo. Não. E agora? E agora? Agora tá. Isso é profecia. Filha da p***. O que tem a ver com o vulcão? Aqui dentro do vulcão vai sair lá. Ah, tá bom, Deus. É muito ruim a atuação de vocês hoje. Não, tá muito ruim. Temos aqui isso aqui. A gente vai pegar essa pessoa, ele vai estar com a bundiguinha de fora e ele vai ficar sobre o vulcão. Pronto. Eu não vou sentar aí nem p***, esquece. Ó. Você vai queimar meu rabo, velho. É o vulcão, malandro. Ó, o vulcão não queima a bund... Tá louco. Vai queimar rabo de homem branco, ó. Eu acho que vai dar uma p*** queimada nos pêlos. Você acha? Ah, bom, ainda bem que você acha. Eu achei que ia congelar, bom, mano. Calma aí, bola. Com todo o respeito. Ah, ô, bolinha. É, não, é pra c***, velho. Ele não vai aguentar muito. Tá muito bonito, cara. Ô, bolinha, aí meu ovo. Ai, ô, bolinha. Tem duas puntas aqui, ó. Tem duas puntas. Ai. Ô, bolinha, tá queimado. Ai, filha da p***. Tá arregaçando, meu. Fala, que essa p***. Filha da p***. Ai. Esse negócio arregaçou, velho. Olha como ficou os pelos queimados. É queimadinha de leve, bolinha. É, de leve. Faz você da próxima vez, de leve. Eu tô pegando o ódio de você, irmão. Homem banco tomou na tua barra. Que p***, que isso? Que agora a cena é o quê? O que que também tem no filme 2012? Furacão. Ah, é? Não sabia. Se clone muitos ventos malditos. Você fica alimentando o neutrocinho. E vocês fazem a cena, tá bom? Já tem. Burro. Nossa. A terra será assolada por ventos fortíssimos. Meteira. Sua tripla será jogada longe. Falei mentira. Põe o pé aqui. Será que vai me machucadinho aí? Me machucadinho. Ele adora uma salsicha. Ai, ai, bolinha. Sua tripla será jogada longe. Com ventos fortíssimos. Homem banco não sabe o que tá falando. Eu sei. Essa é a minha quinta profecia. Homem banco não sabe. A terra será assolada por tufões, furacões e flores intercontinentais. Homem banco não pode dizer isso não. Por quê? Homem banco não pode falar isso. Porque quando tem furacão, voa o objeto e acaba a tribo. Corta. Temos um super, hiper, um negócio que simula uma ventania. E temos alguns poucos objetos que eu jogarei na sua face. Primeiro, cocô de cachorro. Não, não, não. Vai jogar bosta de cachorro em mim, velho. Temos aqui vitamina de abacate. É visualmente legal. Vai te ferrar em nada. Temos aqui 50 sardinhas. E aqui tá tudo solto. Se eu abrir, vai sair. Vai fugir tudo. Mas isso aqui, mas isso aqui que tá indo pra cá. Tem uma embalafolha. Polinha, temos aqui embaixo. Deixa aí. Deixa a barata. Mas tá com medo? Tá com medo? Que nojo. Liga o negócio. Liga o negócio. Liga o negócio. Mata o barata do Maracela! Mata o barata do Maracela! Você comeu o barata que eu vi, você comeu! Mata o barata do Maracela!